Música Aparecer azurei o carro com fogo Será que deu tempo daquele se assustar? Olha quem está lá dentro da água Eu acho que aquele outro não se assustou também não Aqui ele está assustado com certeza Vamos ver se funcionou a técnica O bichão saiu tomou Ô Rexona bem vindo cabra Saúde O Doc pediu aí o abate de dois orelhudos não assustados Vamos ver o segundo O segundo é uma fêmea de 2.3kg Nada mal galera Nada mal E aí ele aceitou Essa daqui é Spock de Hava e a fêmea A fêmea o Doc aceitou de boa Ele é um cara legal Ele aceitou essa daqui né Agora vamos ver se ele aceitou esse outro aqui É um macho E eu acho que não deu tempo dele se assustar também não Mas ele se assustou Como que ele se assustou na hora que ele saiu eu cariquei fogo Ah Doc tá de sacanagem Doc Tu podia ter completado né Cava Fiz de uma égua E agora Boa tarde Agora eu tenho que matar outro coelho Boa tarde companheiro bem vindo Boa Suave aí Tudo certo Rapaz Tudo tranquilo graças a Deus E aí Que que você diz do pack de missão dos coelhos europeus Dá ou não dá de matar dois coelhos não assustados Macho ou uma fêmea Quando o single Shot É um macho Ele tá assustado Não adianta atirar nele não Como eu não sei se aquele é macho ou não é Vamos ver se ele não se assustou He 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 Elite é mal Fazer missão? Missão Missão de número 6 do coelho europeu Adiciona lá como amigo lá Pra poder entrar na sua sala né É um machinho Vamos ver galera Se esse bicho assustou Alguém tá preparado pra um coelho leucístico? Alguém tá preparado pra um coelho leucístico galera? Eu posso colocar na série de raros ou não posso esse coelho leucístico? Fala pra nós É um coelho europeu bem alvinho galera ó Olha só rapaz Olha só o quanto que o bicho é branquinho O doc nos mandando um coelho né? De presente aí Um leucístico Mais um raro galera Mais um raro aí pra vocês aí Elite vai postar esse bicho aqui Na série dos albinos né? Que é leucístico É os branquinhos aí então Vale a pena O retrato desse bichão aí pra vocês Tá bom? Doze single shot Dá até de nós fazer uma pose zero quilômetro ali Doc não vai cancelar a porra da foto Olha só rapaz É um lebrão leucístico É um lebrão leucístico moço Não deu a missão ainda ó Aqui Aqui tá bacana A toca do bicho aqui E o elite ali de canto Acho que tá bom aqui Maravilha Mais um leucístico aí pra nossa coleção aí Dos raros beleza? E é lógico que eu vou taxidermizar esse bicho E isso galera É caçada de missão Doc tá pedindo pra matar um machinho E uma fêmea não assustada Beleza? Então né Já que aqui eles se assustaram Correram Vamos esperar ele ficar de boa agora Pra nós poder completar a missão